Quase ninguém te fala isso, mas pra vender, você não precisa ficar se gabando dos seus produtos e serviços. Na verdade, a única forma eficaz de fazer alguém comprar algo de você é utilizando a reciprocidade. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente como esse gatilho mental funciona e como você aplica pra alavancar o seu resultado. Detalhe, se você quer aprender mais nesse vídeo, já pratica a reciprocidade agora, comenta qualquer coisa aqui embaixo, tenho certeza que você vai guardar duas vezes mais do que você guardaria se não comentasse. Eu acabei de usar a reciprocidade pra fazer você comentar e fazer com que esse vídeo seja mais entregue. Se você quiser aprender ainda mais, você pode clicar aqui em compartilhar e jogar em pelo menos dois grupos de WhatsApp que você faz parte. Me diz uma coisa, você já foi uma vez almoçar com um amigo e na hora que chegou a conta, seu amigo falou, deixa, essa conta eu vou pagar. O que você respondeu em seguida? Provavelmente você falou, a próxima é minha. Esse é o poder da reciprocidade. A gente sempre tem o instinto natural de retribuir um favor que alguém fez por você. Esse é um comportamento universal que vem da época que nós éramos caçadores-coletores e vivíamos em tribo. Pra que você fosse aceito como um membro da tribo, era fundamental que você retribuísse tudo aquilo que os demais membros faziam por você. Dessa forma, você garantia que essa sociedade teria uma manutenção e continuaria sendo recíproca. Esse comportamento está enraigado na nossa sociedade. Toda vez que alguém faz um favor por você, você tem a necessidade de retribuir. Robert Cialdini estudou esse comportamento e batizou ele de reciprocidade. E na verdade, durante um processo comercial, quando você gera valor pro seu cliente, naturalmente você aumenta o potencial de compra dele, principalmente porque nesse momento ele se sente que te deve alguma coisa. Toda vez que você começa um atendimento comercial, sempre existe uma distância entre você e o cliente. A reciprocidade é uma maneira de quebrar esse gelo e criar uma proximidade, por consequência, fazendo o cliente instantaneamente confiar mais em você. Uma das formas de você ativar a reciprocidade nesse momento é você virar pro seu cliente durante os primeiros momentos de atendimento e falar, pra mim é muito importante entender qual é o seu desafio. E eu só vou te oferecer o meu produto se de fato eu entender que sou capaz de te ajudar. Nessa hora ele olha pra você e fala, nossa, esse vendedor se comporta diferente. Ele realmente tá preocupado comigo, ele não quer simplesmente tirar o dinheiro do meu bolso, como muitas outras empresas que eu falei no passado. Agora, como é que eu ativo a reciprocidade dentro do meu processo de vendas? Primeiro de tudo, mostre preocupação genuína com o cliente. Segundo, seja consultivo, faça perguntas relevantes que façam com que o seu cliente chegue a conclusões que normalmente ele não checaria. Durante o seu atendimento, agregue valor, compartilhe dados e informações que façam com que o seu cliente entenda melhor sua situação e encontre um caminho pra sair desse problema. Toda vez que você puder fazer a diferença na vida do seu cliente, faça. Seja apresentando ele pra um fornecedor estratégico, seja abrindo novos canais de relacionamento ou até mesmo convidando ele pra eventos e investimentos que a sua empresa normalmente faz. Entenda, toda vez que o cliente sentir que você fez algo por ele, ele vai sentir na obrigação de retribuir. Da mesma maneira, a gente pode usar esse mesmo gatilho no processo de fidelização. Qual foi a última vez que você pagou um almoço ou um jantar pra um cliente importante? Qual foi a última vez que você lembrou do aniversário dele mandando uma garrafa de vinho ou simplesmente dando um feliz aniversário? Quando você ativa essa percepção de que mais do que um relacionamento comercial, você está de verdade preocupado e entregando valor, você ativa a reciprocidade pra fidelizar os clientes que você já fechou o negócio. Agora, como é que eu pratico a reciprocidade? Eu vou te dar três passos extremamente simples. Primeiro, seja genuíno. A gente consegue perceber quando alguém tá mal intencionado. Então, quando você for falar com um cliente, se preocupe de verdade com ele. Não use um discurso comercial do tipo, só vou te apresentar uma proposta se fizer sentido. Não, seja verdadeiro. Se você perceber no meio do caminho que não faz sentido vender pra esse cliente, não venda. O seu cliente valoriza muito ser atendido por pessoas genuínas. E tá cada vez mais raro pessoas honestas que efetivamente estão preocupadas. E detalhe, quando você fizer algo, não espere automaticamente ser retribuído. Porque assim você já desliga o gatilho da reciprocidade. Segundo, conheça o seu público. Não vá compartilhar informações aleatórias. Se você definir um perfil de cliente ideal, estude de verdade. Quais são as principais dores da indústria? Onde que eles perdem dinheiro? Quais são as oportunidades de otimizações que existem nesse momento dentro do negócio do cliente? Quanto mais você conhecer o seu público, mais valor você consegue agregar. Quais são os principais estudos que saíram esse ano sobre o seu público? Quais são os pontos onde as empresas do segmento que você atende mais perdem dinheiro? Cadê as grandes oportunidades que podem fazer com que o retorno sobre o investimento seja muito mais alto? Se você não tem resposta para essas três perguntas, pare o que você está fazendo agora e vai estudar sobre o seu segmento. Por último, seja consistente. A reciprocidade não pode ser uma ação isolada que você faz apenas quando você lembra. Não. Frequentemente você está lá dando touch, gerando valor, compartilhando informação relevante e se preocupando de verdade em agregar valor dentro do negócio do seu cliente. Sinceramente, o que eu acredito? Muitas pessoas se impressionam com o meu network. Com o fato de eu ter conexão com o Alexandre Appendino, com o Eike Batista, com muitos outros profissionais de altíssimo nível dentro do mercado. E muita gente me pergunta, Tiago, como é que você consegue criar essas conexões? Eu uso exatamente o gatilho da reciprocidade. Tanto para vender, quanto para criar network. Pensa no seguinte, quando a gente está tendo um relacionamento, é como se fosse uma conta corrente. Se você pede muito as coisas, você vai zerar a tua conta corrente. No lugar disso, crie a cultura de estar sempre depositando. Se você for em algum lugar que de alguma forma pode fazer a diferença para alguma pessoa que está na tua rede de contato, fale sobre esse lugar. Você conheceu um cliente em potencial de alguém que você já atende? Faça a ponte, apresenta os dois. Você entendeu que existe uma parceria estratégica que pode ser relevante para os clientes que você atende atualmente, feche essa parceria e traga como benefício para os seus clientes. Tenha na sua cabeça o tempo inteiro como eu maximizo o valor das pessoas que estão à minha volta e como é que eu ajudo. Meu cliente vai ter mais resultado sem pedir nada em troca. Dicas estratégicas. Sempre ofereça algo sem pedir nada em troca. Seja genuíno. Tenha anotações mostrando como você pode ajudar diferentes pessoas que você atende. Isso vai te ajudar no momento que você estiver no atendimento e você pensar, como é que eu crio valor para essa pessoa? Pode ser simplesmente um e-book que a sua empresa produziu, talvez uma aula já gravada ou até mesmo um conteúdo como esse que eu estou produzindo agora e gera valor para as pessoas à sua volta. Use a reciprocidade para resolver conflitos e reforçar as alianças e o relacionamento das pessoas que estão à sua volta. Agora eu te dou um desafio. Na sua próxima reunião comercial, se preocupe primeiro de verdade com o cliente, fale para ele que você só vai oferecer um produto se você entender que de fato você é capaz de ajudar e seja genuíno na construção desse relacionamento. Depois volta aqui e me conta se funcionou. Ah, se você não é inscrito no canal e ficou até o final, deixe sua curtida, se inscreve no canal e marca no sininho para ser notificado. Assim você me mostra a sua reciprocidade com o conteúdo que você gostou.